Mesmo em casa, com o apoio do torcedor, a Chapecoense não mostrou um bom futebol em campo. Foi o Ipatinga quem abriu o placar em um contra-ataque de Leandro. Chiquinho marcou o primeiro para os visitantes. Mas o elenco verde e branco buscou a recuperação aos 11 minutos, quando o atacante Neilson foi agarrado dentro da área por Leanderson. O juiz deu pênalti e expulsão do jogador do Ipatinga. Jean Carlos cobrou e marcou o primeiro para a Chapecoense. Não demorou muito e o Elton Bruno acertou um chute de fora da área e marcou o segundo do Ipatinga. Em uma saída de bola errada de Nequinha, o mesmo Elton Bruno fez 3 a 1. Aí a Chapecoense ficou abalada e os torcedores que estavam na arena apoiando o time vaiaram os jogadores e começaram a ir embora. Mas nem tudo estava perdido, porque Diego Felipe marcou o segundo do Verdão. Final de jogo, Ipatinga 3, Chapecoense 1. Tínhamos uma esperança grande que poderíamos sim ter conseguido o resultado em casa. Até acho que tivemos oportunidade para que isso acontecesse, mas novamente nossos erros no jogo acabaram nos matando e a gente acabou sendo derrotado. A competição ainda está em andamento, temos 3 partidas. Eu sei que ficou muito difícil, mas a nossa luta vai continuar. E bastava ter um pouquinho de paciência e inteligência para poder aproveitar esse momento, como aproveitou, mesmo depois com o jogador a menos, o time sofreu sufoco, seria normal. Mas sobre aproveitar a saída do setor defensivo e realmente agradecer a Deus, porque a vitória foi muito importante para nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.